Essas Mulheres Adelaide ficou furiosa ao descobrir que foi enganada Eu falei tudo pra me vingar dessa traição A Aurélia estava disposta a contar a verdade Precisamos conversar Adelaide Contem o bem que me falaram que você não prestava Mas essa história não acabou nada bem Nesta segunda, sete e quinze da noite Essas Mulheres Agora é assim, compre seu móvel amanhã Nas casas de Bahia e fale isso em setembro Olha só, você compra móveis agora E passa julho, passa julho, passa agosto E você só vai começar a pagar lá em setembro Só em setembro, gente, é tempo que não acaba mais Só amanhã, segunda-feira, você vai comprar cozinhas a partir de dezenove reais mensais É isso mesmo, só amanhã Cozinhas a partir de dezenove mensais Aproveite Nas casas Bahia e o Móvel É pra agora já o pagamento sobre setembro Banco do Brasil e Giannini O valor de uma grande parceria Parceria de mais de 80 anos Tem muita harmonia nesse relacionamento O Banco do Brasil tem essa característica O senhor Giannini tinha um sonho Ele queria voltar a fabricar guitarras e contrabaixos Com a ajuda do Banco do Brasil, isso virou realidade O instrumento musical, como a música, é feita de detalhes E com a parceria do governo federal, o Banco do Brasil também realiza os sonhos dos funcionários da empresa Minha filha, ela queria um computador E aí eu fiz a empréstimo no Banco do Brasil Foi bom Eu juro baixo Com essa parceria afinada, a empresa gera crescimento, empregos Motiva seus funcionários E juntos, construímos um Brasil cada vez melhor Você faz amigos dentro do banco Banco do Brasil O tempo todo com você Que tal uma TV com possibilidades infinitas Onde você possa escolher o idioma, as legendas E ainda gravar, pausar, retroceder, dar replay Essa TV é Sky Uma TV sem limites Que te dá liberdade total Pra montar a programação do jeito que você quiser Para ver quando quiser Sua mulher quer ver um filme romântico E você quer acompanhar os últimos lances do Brasileirão E diz, como é que faz? Fácil e rápido Na Sky é possível agradar a todo mundo A Sky vai além do que você espera E com Sky+, você pode gravar o seu programa favorito Com apenas um clique no controle remoto E assistir na hora que quiser Você monta a sua programação do jeito que você quer e gosta Além disso, a Sky vai a qualquer lugar do Brasil Porque é via satélite Sky é assim Uma TV feita exatamente para suas necessidades Com Sky, você não tem limite Pense só como seria dar uma pausa em qualquer coisa Na vida isso pode ser um sonho, não é? Mas aqui na Sky é pura realidade Que tal ter Sky? A TV que é a sua cara Com som e imagens digitais E com até 50% de desconto Você vai ter o maior, mais completo E mais variado pacote de canais Por apenas R$ 69,90 por mês Por até dois meses E a instalação é grátis Sky, a TV que não tem limites para agradar você Assine Sky Clique agora 0300-789-6575 Olá, natureza Primeira pergunta Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias e agrotóxicos? A. Queima? B. Joga no rio C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal Muito bem Mais uma pergunta E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada B. Fica de castigo no milho C. Multa Letra C. É multa Isso! É de gente assim que a natureza precisa Lá que devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos Lá que devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos